o fazia na frente da detrã em que horas são esses? 5 para 4 desistiu vai sair vai sair vai sair vai entrar de novo vai entrar de novo vai entrar agora o que você vai fazer? continua a filmar vai estar bem em frente do detrã a distância do deve ser hidráulico ainda esse carro puta que pariu se tivesse um tanto de gente olhando eu fazer uma baliza dessa ai 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 Ficou nervosa. Acabou com o nosso curso de reciclagem.